E aí galera, tudo bem? Hoje eu vou mostrar um bug aí que é o Smoke Raio-X, que é o nome que eu dei pra um bug aí que eu descobri que faz com que dê pra ver através da Smoke usando um Molotov ou uma Granada Incendiária. Mas todo mundo que já jogou um Incendiária ou um Molotov perto da Smoke sabe que não é uma boa ideia, né? Porque a Smoke vai abafar o fogo e a Molotov ou Incendiária não funcionar. Mas a gente não vai jogar o Molotov ou Incendiária em cima da E-Club, a gente vai jogar atrás da Smoke. Vou parar de enrolar e vou mostrar pra vocês o que é. Pensem que você está de CT e vocês avistaram um inimigo aqui na varanda da Dusty 2. Aí você joga a Smoke e depois você joga o Incendiária lá atrás do inimigo. Aí você espera um pouquinho. E ali está ele. Bom, gente, esse bug é bom, mas ele só funciona em um lugar que é plano e tem bastante parede e objeto perto. Agora eu vou mostrar que aqui também funciona com o Terrorista. Você vem, vem, avista inimigo ali, joga o Smokezinho. Joga o Molotov. Aí, aí é atrás do inimigo. Aí pronto. Aí, aí, ó. Dessa vez apareceu até duas vezes. Melhor ainda. Bom, pessoal, era isso. Espero que esse bug seja útil aí pra vocês. Já que não é cheat nem rádio, vocês podem usar de boa, mas também não podem abusar, porque vocês vão ainda ser reportados, porque não é normal, por exemplo, acertar um headshot e ir atrás de Smoke. Mas era isso, pessoal. Valeu e até a próxima. Música 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 Legenda Adriana Zanotto